A gente ama Jones, mas eu tô vendo aqui agora uma aventura, Iniesta, fazendo de linha, um, dois, três, Iniesta, vai embora Iniesta, para o Deymar, pode sair o gol, e para o Deymar! A gente ama Jones, do Barcelona, vem, 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 vai, uma grande jogada do Iniesta! A gente ama Jones, do Barcelona, vem, 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 vai, de novo!